Já observei o site deles, é uma produtora de jogos que fica aqui em São Paulo, até perto da gente, fica aqui na Avenida Paulista E eles lançaram a versão demo esses dias, tá? Assim, o que que... A demo já tá disponível pra você baixar e fazer o download, tá bom? Eles estão em desenvolvimento, vai sair inclusive pra Playstation 5 Já tá no canal da Sony, do Playstation 5, o trailer já tá lá, eles vão lançar pra Playstation também Eu acho muito legal, e eles estão de parabéns O nível gráfico do jogo, o que que é esse jogo Fobia, tá? Eu já tinha falado até dele aqui no canal antes, eles tinham postado vídeo análise e tudo mais Gente, o jogo Fobia é um jogo de terror, suspense, investigação criminal Que aí, óbvio, você vai ter coisas sobrenaturais e tudo mais Você vai ter os zumbis, os monstres, etc Que ele, olha só, até as moscas, que moscão aí, mosca gorda Nossa, ele tá pior do que aqueles banheiros, meu pai do céu Tá pior do que aqueles banheiros de rodoviária, ou de bar, de boteco, sabe? O fato é o seguinte, gente O jogo, primeiro, o gráfico dele não deixa de ver em nada pra jogo gringo Você pode jogar e instalar o seu computador que você vai ver Segundo, foi feito com uma equipe enxuta de mais ou menos 15 pessoas Então eles estão muito de parabéns Você pode até conferir isso, acessando o site deles que eu vou deixar aqui abaixo Terceiro, o que que acontece? O protagonista é um jornalista Um jornalista que vai pra um hotel assombrado em Santa Catarina E que, enfim, que existe relatos de mortes lá Enfim, é um hotel abandonado Ele vai lá pra fazer uma investigação E acaba se dando mal, porque ele não consegue sair do hotel Ele acaba se deparando com criaturas Ele trabalha muito o lance do suspense O Fobia, ele faz lembrar muito, sabe qual jogo? Aquele jogo lá que, nossa, foi lançado cinco versões pra mobile Eu gosto muito desse jogo Peraí, peraí The Room Exatamente, The Room Já até comentei desse jogo aqui no canal Ele faz lembrar muito The Room Por quê? Porque você tem que coletar itens Você faz um trabalho de investigação Você coleta itens Você tem que lidar com Tentando entender o contexto, o roteiro O que aconteceu no lugar Então você faz um trabalho de investigação Esses itens vão servir pra alguma coisa Além de atualizar e contextualizar em relação ao ambiente Ele trabalha muito com o sobrenatural Então vai ter aparições sobrenaturais Vai ter coisas assim de outra dimensão E criaturas, monstros Mas eles são inseridos Eu acho legal O que eu achei legal Porque assim, quando você joga um Resident Evil O Resident Evil, apesar de ter suspense e terror Ele é mais no foco da ação, da aventura O Fobia não O Fobia, ele põe o pé mais no freio Em relação a essa parte da ação e da aventura Mas ele trabalha mais o imaginário O suspense, o terror Pra que quando, vamos dizer assim Quando o mal apareça Quando o bicho papão vier Olha só A banheira A banheira Que louca aí de fundo Você vê que tem uma criatura Aquilo que eu te falei De outras dimensões Ou seja Ele procura deixar você Imersivo no ambiente Onde o sobrenatural e o mal Predominam Pra que quando o terror Realmente De forma explícita Vem acontecer Olha o garoto Você Pule e fique com o cabelo em pé E pule da cadeira Então Eu acho que foi muito bem Está sendo muito bem direcionada A estratégia do jogo A direção de arte é impecável O gameplay do meu ponto de vista Está legal Entendeu? E assim Óbvio Demo é demo Mas do meu ponto de vista Essa demo Já está com Já está com Qualidade muito boa A história completa Se eles fizerem direitinho Tudo Se o roteiro For bem envolvente A história For realmente interessante Com certeza Esse jogo Vai fazer muito sucesso Até lá fora Se você for no YouTube Você vai ver Que até os gringos Já estão baixando Já estão Já estão baixando Esse jogo Já estão Dando opiniões Achando ele muito legal Muito promissor Entendeu? Então é Vem e acontecer Aí vem a pergunta Ué Eduardo Legal Eu quero fazer um jogo Que nem esse daí Você tem algum curso Nessa pegada Que ensine Passo a passo Temo Gafanhoto Temo Tem um link aqui abaixo O curso de Real Engine Terror Ou seja Jogo de terror Onde você vai aprender A fazer No mesmo nível gráfico Que esse jogo Você vai aprender A fazer Criaturas Você vai aprender A fazer Zubi É um jogo de FPS Terror É survival Tá Você vai aprender A fazer Ó Não quer saber De uma coisa A melhor do que falar É mostrar Olha só Eu estou aqui No nosso canal Mostrando O game play Apenas de parte Do que você vai aprender No curso De Real Engine Terror Ou seja É um jogo de terror E sim Você vê Estou no YouTube Estou só mostrando Um pouquinho Do game play Você vai aprender A fazer Essas criaturas Zubi Inventário de armas Diferentes tipos De armas Munição O HUD Que é essa parte De visualização De energia Itens Força Hordas Zubi Isso aqui É o que ele está sendo mostrado No vídeo Gente É o que é ensinado No curso Efeitos de câmera Efeitos de slow motion Efeitos de zoom Itens Acessórios Criar passagens secretas Criar outros tipos De monstros O curso São mais de 40 horas Cada aula Tem em torno De uma hora e meia Só para que você Tenha ideia O projeto é incluso O projeto é de nossa autoria Desenvolvido por nós Você vai ter direito De suporte Atualizações É muito completo Esse aqui Só foi um pouquinho Só para que vocês Tenham uma ideia De como o curso é legal Quer ver mais do curso Quer acessar uma aula Demonstrativa Tem aula demonstrativa dele É só acessar o link abaixo Você vai aprender A fazer as criaturas Com física Não é só animação não Com física Com inteligência artificial Ou seja É o gameplay Na pegada Dos jogos de terror Como Fear Amped Down Resident Evil E o fobia O fobia Mas em suspense Investigação Mas esse daqui Gente É muito bom E sim É ensinado a programar Em blueprint Que é a programação visual Da Omilo Quer saber de uma coisa? Acessa o link aqui abaixo Tem aula demonstrativa Tá? De 30 minutos Tem o vídeo Sobre o curso O projeto é de nossa autoria O curso é totalmente completo Você recebe atualizações Enfim Tá bom? Confere lá Tá bom? BR Aproveita E compartilha Os seus brindes E as sociais